Como entender o que aconteceu aqui? O que aconteceu depois e de outra maneira continua acontecendo na região? As pessoas nadando, as pessoas bebendo água, interagindo com essa água, consumindo peixes, consumindo carne, bovina ou suína de animais que se descedentaram no rio. Nós estamos aí há aproximadamente 100 dias do desastre. Então, a maior parte da fase de emergência já está passando. Então, os bombeiros ainda estão lá, ainda estão recolhendo os corpos, etc. Mas, como disse o professor Alfredo ali há pouco, o desastre não terminou. Então, existem todas as outras fases de um desastre. Universidade e sociedade em busca de soluções. A segunda edição do ano do programa Fóruns Permanentes debateu o desastre em Brumadinho, com 236 mortes confirmadas e 33 desaparecidos. Gente que pisou no mar de lama e rejeitos poucas horas depois do rompimento da barragem da Vale estava lá. Como o diretor do Centro de Apoio Científico em Desastres, o Senacid, da Universidade Federal do Paraná, Renato Lima. Ou, poucos dias depois, como o geógrafo Alfredo Costa, integrante da expedição Mares de Lama. Os pesquisadores percorreram toda a área afetada do corredor hídrico do rio Paraupeba. Coletaram amostras de água e solo. Viram de perto os impactos no meio ambiente. E entrevistaram a comunidade local. Nós vimos e ouvimos relatos de pessoas que, ao mesmo tempo em que umas temiam a chegada de uma onda de lama de 20 metros, que ia devastar tudo, outras olhavam incrédulas para o rio achando que a lama sequer chegaria na porta de suas casas. E a medida da qualidade da água para muitos brasileiros é a sua translucidez. Ou seja, a pessoa olha para a água e se ela está transparente é porque ela é potável. Desastres tecnológicos relacionados às empresas que administram os empreendimentos de mineração. Assim, seria mais correto se falar sobre o que aconteceu em Mariana ou Brumadinho, de acordo com as discussões desse fórum. Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, a Unicamp investe em ações envolvendo várias áreas e instituições. A organização do fórum foi uma das atividades do Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Riscos e Impactos, associados a barragens, o CRIAB. O que a gente pretende é desenvolver tantas ações de pesquisa que redundem em informação. Tem que ser muito transparente nisso e passar essas informações, etc. Fazer nossas pesquisas de acordo com normas que sejam aceitas, etc. E, na medida do possível, a gente poder fazer trabalhos de extensão. Extensão, eventualmente, lá com a comunidade afetada, aqui com a nossa comunidade, projetos de educação, etc. Existem várias frentes que a gente pode atuar de maneira bastante afirmativa, longe da imagem corriqueira que se faz da universidade, que está muito longe de ser a verdadeira. Existem várias frentes que a gente pode atuar de maneira bastante afirmativa,